Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal do CACD em Inglês, na nossa playlist CACD em Inglês Responde. Se você tiver qualquer dúvida a respeito da preparação para as provas de língua inglesa do CACD ou a respeito das provas mesmo de língua inglesa do CACD, pode me enviar sua dúvida que eu comento. Pode me enviar sua dúvida aqui pelo YouTube, nos comentários, pelo Fale Conosco lá na minha plataforma cacdinglês.com ou nas mídias sociais, como é o caso dessa dúvida que eu vou comentar hoje, que me foi enviada pelo Ivan, do perfil Estuda Ivan, do Instagram. O Ivan me escreveu assim, Cheguei à conclusão de que ainda não tenho uma boa estratégia para montar um banco de vocabulário. Sem querer ser pidão, mas já sendo, há chance de rolar uma diquinha no canal do YouTube sobre o assunto? Obrigado pelo conteúdo. Eu que agradeço, Ivan, por ter enviado essa pergunta, que é, no fim das contas, uma pergunta central para quem está estudando língua inglesa para o CACD. Como estudar vocabulário? Como estudar o vocabulário da língua inglesa para se preparar para as provas de língua inglesa do CACD, tanto para a prova objetiva quanto para a prova discursiva? Essa é uma pergunta central, como eu já disse, e para ela não existe uma resposta simples e fácil. Então, eu resolvi dedicar dois vídeos para responder a essa pergunta de como estudar vocabulário. Nesse nosso primeiro vídeo, nós vamos falar sobre como estudar vocabulário sob a perspectiva de reading comprehension, ou seja, de interpretação de texto. Então, esse é um vídeo que vai interessar particularmente quem está preocupado em como aprender vocabulário, principalmente para a prova de língua inglesa objetiva, a prova de primeira fase. E no segundo vídeo, a respeito de como estudar vocabulário, eu vou falar sobre uma outra perspectiva, que é a perspectiva do writing, ou seja, como estudar vocabulário para a produção de texto. É um vídeo que vai interessar particularmente quem já está se preparando para a prova discursiva de língua inglesa, quem já está produzindo texto em preparação para a prova discursiva de língua inglesa, e sabe que é preciso ter estratégias diferentes para estudar vocabulário de língua inglesa para essa fase do certame. Então, vamos dar início ao nosso primeiro vídeo sobre como estudar vocabulário com foco em reading comprehension. Vocabulário é, sem dúvida nenhuma, o maior componente de qualquer idioma. Se a língua inglesa fosse um corpo humano, por exemplo, é claro que a gramática seria o esqueleto desse corpo, dando estrutura para esse corpo. Mas é claro também que os tecidos, os órgãos desse corpo seriam o vocabulário, e as palavras, os itens lexicais seriam as próprias células que compõem esse corpo. É muito importante pensar em estudar vocabulário. Muitos CACDistas, quando iniciam a preparação para a prova de inglês do CACD, se preocupam só com gramática. Mas estudar só gramática, na verdade, não vai te ajudar a incrementar as suas competências, as suas habilidades no idioma. Também é preciso estudar vocabulário, e estudar vocabulário de uma forma estratégica e sistemática. Mas como estudar vocabulário? Será que eu preciso saber todas as palavras da língua inglesa para uma prova tão difícil, tão complexa, como é a prova de inglês do CACD? Ou será que eu preciso dominar o vocabulário que um nativo da língua inglesa domina? Quantas palavras, mais ou menos, será que eu preciso saber para conseguir ter um bom desempenho na prova de inglês do CACD, ou nas provas de inglês do CACD? Todas essas perguntas são muito apropriadas, muito pertinentes, e eu pretendo discuti-las nesse nosso primeiro vídeo sobre como estudar vocabulário. Existe uma literatura muito vasta a respeito de aquisição de vocabulário na língua inglesa, nos estudos de língua inglesa como língua estrangeira, é claro, e existe uma parte dessa literatura que fala sobre vocabulary size, sobre a dimensão do vocabulário da língua inglesa. Então, vou fazer referência aqui a um capítulo de livro que foi escrito por Paul Nation. Tem algumas estimativas nesse capítulo, você vai ver as minhas referências no fim do vídeo, mas ele faz algumas estimativas a respeito de vocabulary size. Veja aí esse gráfico que eu montei com base nessas estimativas. Estima-se que a língua inglesa tenha mais de 50 mil famílias de palavras, é word families, ou seja, estima-se que a língua inglesa present day English seja composta por cerca de 54 mil famílias de palavras. O que são famílias de palavras? Vou te dar um exemplo, você vê, aí eu copiei isso do Longman Dictionary of Contemporary English. É a família da palavra interest. Então, substantivo, interest, disinterest. Adjetivos, interested, disinterested, uninterested, interesting, uninteresting. Verbo, interest. Adverbios, interestingly e disinterestedly. Então, vejam, todas essas palavras compõem a família da palavra interest. E a língua inglesa present day English, o inglês contemporâneo, é composto, estima-se, por cerca de 54 mil famílias de palavras. Então, você já tem aí uma dimensão do que é o vocabulário da língua inglesa. Mas um falante nativo da língua inglesa, claro, não domina todas essas 54 mil famílias de palavras. Existem estimativas de que um falante nativo de língua inglesa, por volta dos 20 anos, num nível universitário, domine cerca de 20 mil famílias de palavras. E você? Quantas palavras será que você precisa dominar para ter um bom desempenho na prova de língua inglesa do CACD? Será que o seu domínio precisa ser igual ao domínio de um falante nativo da língua inglesa? Não, não precisa. A verdade é que, apesar do vocabulary size na língua inglesa ser muito grande, Na verdade, existe um grupo pequeno de palavras que é mais recorrente nos textos que a gente encontra em língua inglesa. Tanto textos escritos, quanto textos orais. Então, é um grupo pequeno de palavras nesse universo tão grande, né? De 54 mil famílias de palavras, que de fato é mais recorrente. Que a gente chama de High Frequency Words. Então, como explica o Paul Nation, que é um dos coautores desse capítulo que eu mencionei, ele diz Although a language makes use of a large number of words, not all of these words are equally useful. One measure of usefulness is word frequency. That is, how often the word occurs in normal use of the language. A small number of words of English occur very frequently. And if a learner knows these words, the learner will know a very large proportion of the running words in a written or spoken text. Então, como eu disse, existe um grupo pequeno dentro desse vasto vocabulário da língua inglesa de palavras que são High Frequency Words. E se o aprendiz de língua inglesa domina esse grupo pequeno de palavras, ele consegue entender uma proporção muito grande dos textos. Textos escritos, que nos interessam aqui, mas também textos orais. Então, o primeiro objetivo de quem está estudando língua inglesa para o CACD é dominar essas High Frequency Words. É claro, eu vou te mostrar um gráfico aqui agora para você entender como é importante conhecer as High Frequency Words. Você vê esse gráfico, esse gráfico tem duas colunas. A primeira coluna é Vocabulary Size, a segunda é Text Coverage. Na parte de Vocabulary Size, você vê que tem escrito mil, dois mil, três mil, quatro mil, até chegar a quinze mil, oitocentos e cinquenta e um. E na parte de Text Coverage, a gente tem algumas percentagens, setenta e dois por cento e por aí vai. Qual é a relação entre essas duas colunas? A pessoa que conhece as mil palavras mais frequentes da língua inglesa consegue entender setenta e dois por cento de um texto escrito ou oral. A pessoa que conhece as duas mil palavras mais frequentes, as palavras de mais High Frequency da língua inglesa, consegue entender quase oitenta por cento de um texto. Com duas mil palavras, conhecendo essas duas mil palavras mais frequentes. A pessoa que conhece seis mil palavras, seis mil palavras dessas mais frequentes, consegue entender noventa por cento de um texto. Então veja, é um grupo pequeno de palavras dentro desse universo tão grande, que é preciso de fato conhecer, para que você consiga ter uma boa compreensão de textos, no nosso caso, textos escritos, que é o que nos interessa aqui na preparação para o CACD. Então veja, é muito importante saber quais são as High Frequency Words e focar os seus estudos nessas High Frequency Words. Especialmente se você é um candidato que tem nível de língua inglesa, nível A1, A2, B1 e até B2. Então se você está dentro desse espectro, é muito importante conhecer quais são as High Frequency Words e estudar as High Frequency Words. Porque dominando esse grupo de cerca de três mil, quatro mil palavras, você já consegue compreender, não totalmente, mas uma boa parte, uma boa proporção de textos em língua inglesa. Então, como diz o Paul Nation, Clearly, the learner needs to know the three thousand or so High Frequency Words of the language. These are an immediate high priority, and there is little sense in focusing on other vocabulary until these are well learned. Então, é importante focar na aprendizagem dessas High Frequency Words, antes de tentar aprender qualquer outro vocabulário que seja mais Low Frequency. Porque ao aprender essas palavras, você já ganha controle de uma proporção bem grande do vocabulário, né, e da interpretação dos textos em língua inglesa. Então, se você tem de nível A1 a nível B2, como estudar vocabulário? Nesse primeiro momento, é importante estudar High Frequency Words. Então, vou dar algumas dicas aqui sobre como você pode estudar High Frequency Words. A primeira dica que eu tenho para quem quer estudar essas High Frequency Words, dominar essas três, quatro, cinco mil palavras que compõem essas High Frequency Words da língua inglesa, é fazer Vocabulary Exercises. Mas não qualquer Vocabulary Exercise. É preciso fazer exercícios com base em listas de High Frequency Words, que precisam estar preparadas para que você consiga estudá-las. Não é você que vai selecionar essa lista ou montar essa lista. Tem um material que eu gosto muito, que trabalha justamente com High Frequency Words. Então, essa é a minha dica de Vocabulary Exercises. É um conjunto de livros, cujo autor, inclusive, é o próprio Paul Neixa, né, que eu acabei de mencionar aqui desse capítulo de livro. E esses livros se chamam 4,000 Essential English Words, que você está vendo aí na tela. Então, são seis livros. Em cada livro, ele apresenta de uma forma bastante didática, entre 600 e 800 palavras. É um livro de vocabulário, com foco nas High Frequency Words. Então, ao completar esses seis livros, o aprendiz de língua inglesa vai ter aprendido essas 4,000 palavras mais recorrentes, mais frequentes na língua inglesa. Lembrando que com 4,000 palavras, de acordo com aquele nosso, com aquela nossa tabelinha, né, 4,000 palavras corresponde a 85% de compreensão de um dado texto, né. Sabendo 4,000 palavras, você consegue entender mais ou menos 85% de um texto. Então, a primeira dica que eu dou é essa. Estudar vocabulário com exercícios de vocabulário em um material que seja selecionado só com High Frequency Words. Então, essa é a primeira dica para quem quer dominar essas High Frequency Words. A segunda dica que eu tenho para quem quer estudar essas High Frequency Words é usar Vocabulary Cards, né. Vocabulary Cards que já estão preparados com base nesses estudos de quais são as palavras mais frequentes da língua inglesa. Então, tenho algumas dicas aqui nesse sentido. Para trabalhar com Vocabulary Cards, uma boa opção são alguns aplicativos que você pode baixar para o seu celular, para o seu tablet. Um aplicativo que é muito legal é o aplicativo desse material, 4,000 Essential English Words. Existe um aplicativo, foi feito pela própria editora desse material. E é um aplicativo para cada um desses seis níveis, digamos assim, desse material. Então, são ao todo seis aplicativos. O aplicativo tem exatamente o mesmo conteúdo que tem o livro e propõe exercícios. Então, é uma boa forma de você tomar contato com essas High Frequency Words. Tem outros aplicativos também que são indicados para esse caso de aprender as High Frequency Words. Tem um aplicativo que é muito legal que chama NGSL Core General Words. Na verdade, o que é NGSL? Na década de 50, 1953, foi lançado uma coisa que se chamava General Service List. General Service List foi uma das primeiras, se não foi a primeira, listas de High Frequency Words. Então, foi publicado em 1953 e tinha duas mil palavras. As duas mil palavras de mais alta frequência da língua inglesa, justamente para facilitar a aprendizagem de língua inglesa. Em 2013, esse General Service List foi atualizado e hoje se chama New General Service List e é composto por 2.800 palavras, mais ou menos. E o New General Service List tem uma série de ferramentas e uma das ferramentas é esse aplicativo que você pode baixar para o seu celular, para o seu tablet, para estudar essas cerca de 2.800 palavras que compõem essa New General Service List. Então, esse é um aplicativo que você também pode utilizar para estudar High Frequency Words. Ainda falando sobre Vocabulary Cards, esse New General Service List tem algumas listas prontas no Quizlet. Quem é meu aluno está acostumado já a usar o Quizlet, que é um site, que também é um aplicativo que você pode baixar, onde você monta fichas de estudo, de um lado, alguma informação e na parte de trás, a resposta para essa informação que você estava testando. Então, já tem algumas listas, alguns conjuntos de flashcards montados para você estudar no Quizlet. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as listas desse New General Service List. Então, são listas que compõem cerca de 2.800 palavras de alta frequência na língua inglesa, vão te ajudar a dominar essas palavras mais frequentes. Bom, professor, então é só eu dominar essas 4.000, 5.000 palavras aí que são as mais frequentes de língua inglesa, e aí eu tenho um desempenho competitivo para essa prova objetiva de língua inglesa? Não, também não é isso, né? Na verdade, não é só isso. Conhecer essas high-frequency words já vai te possibilitar, em pouco tempo, que você entenda uma proporção bem grande do texto que você está lendo, dos textos que você lê, né? Conhecendo cerca de 4.000 high-frequency words, você consegue entender cerca de 85% do texto. Mas isso, claro, ainda não é suficiente para o CACD, para a prova objetiva do CACD. Como diz o Paul Nation, With a vocabulary size of 2.000 words, a learner knows 80% of the words in a text, which means that 1 in every 5, approximately 2 words in every line, are unknown. This ratio of unknown words to known words is not sufficient to allow reasonably successful guessing of the meaning of the unknown words. 95% coverage is sufficient to allow reasonable comprehension of a text. Então, veja, se você conhece 4.000 palavras, essas 4.000 palavras de mais alta frequência, você vai conseguir entender cerca de 85% do texto. Isso significa quase que duas palavras desconhecidas por linha. Conhecendo 85% do texto, você ainda não vai conseguir fazer uso de uma habilidade chamada habilidade de adivinhar o sentido das palavras desconhecidas pelo contexto. Para que você consiga utilizar, fazer uso dessa estratégia, é importante que você tenha mais domínio de vocabulário. Ou seja, que além de conhecer as high frequency words, você também conheça algumas low frequency words. Então, o que é sugerido pelas pesquisas é que se você consegue compreender 95% de um texto, você consegue utilizar essa estratégia de guessing the meaning from context com o maior sucesso. E como nós vimos naquela tabela, o que corresponde a 95% do texto? É alguma coisa superior a 6.000 palavras. Então, depois de conseguir dominar essas high frequency words, cerca de 4.000 palavras, é importante continuar estudando o vocabulário. E dessa vez, estudar as low frequency words. Então, eu também quero te dar algumas dicas de como você pode iniciar esses estudos das low frequency words. Uma primeira dica que eu tenho para você aprender, começar a aprender low frequency words, é trabalhar com cards, né? E eu gosto de indicar esses alguns aplicativos, né? Tem dois aplicativos que eu quero mencionar aqui. Esse NAWL, Core Academic Words, e o outro aplicativo é Word Learner. São dois aplicativos desenvolvidos pelo New General Service List, que eu já mencionei aqui. Então, são dois aplicativos que trabalham também com, digamos, high frequency words, dentre essas palavras que tem um pouco menos de frequência, né? Mas em contextos acadêmicos, né? Então, são dois aplicativos que são muito legais de trabalhar para você continuar desenvolvendo o seu vocabulário. Para além disso, também tem algumas listas no Quizlet desse New Academic Word List, né? Que é esse que eu acabei de indicar o aplicativo. Vou deixar também o link para essas listas aqui na descrição do vídeo. Uma segunda forma de continuar os seus estudos de vocabulário, né? Entrando aí nas low frequency words, é fazer extensive reading. Se você é meu aluno do curso regular, você já me ouviu falar muito sobre extensive reading. Extensive reading, o que é extensive reading? Extensive reading é reading, né? É fazer leituras de texto. Não como se você estivesse lendo o texto para estudar, mas fazer a leitura do texto. Ler pelo prazer de ler, ler para aprender alguma coisa que não é linguagem, aprender alguma coisa. Nas atividades de extensive reading, a aprendizagem de vocabulário acontece de forma incidental. Você nem percebe que está adquirindo aquele vocabulário. É uma forma maravilhosa de aprender, inclusive high frequency words. Mas, muitas vezes, o estudo pelos cartões, pelos exercícios, é muito mais rápido do que fazendo extensive reading. Eu publiquei um texto no blog, já tem algum tempo, a respeito de extensive reading. Vou deixar aqui o link para esse texto na descrição aqui do YouTube. Agora, o que é muito importante em termos de extensive reading? Extensive reading só é extensive reading se você está fazendo a leitura de um texto que é apropriado para o seu nível. Não adianta querer ler Moby Dick, o original, na língua inglesa, se o seu nível é B2. Se o seu nível é B2, é preciso ler uma versão simplificada do Moby Dick para o nível B2, para que aquilo seja, de fato, extensive reading. Extensive reading tem que ser uma leitura fácil, para que você não precise recorrer ao dicionário, pesquisar sentidos de palavras. Lembre-se, o objetivo aqui é aprender vocabulário de forma incidental. Então, é preciso fazer uso desses graded readers, né? São livros de leitura simplificada. Várias editoras têm publicações de graded readers, né? Separados por níveis. E eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, um site que tem vários livros de leitura simplificada separados por nível, que pode te ajudar muito nesse esforço de fazer atividades de Extensive Reading. E a terceira e última forma de estudar vocabulário, para você ir ganhando mais contato com as Low Frequency Words, é montar um banco de palavras. Você está vendo aí na tela o modelo de banco de palavras que eu proponho para os meus alunos, mas a gente só vai falar de banco de palavras no próximo vídeo, no qual eu vou falar sobre como estudar vocabulário, com a finalidade de desenvolver produção escrita. Bom, eu quero agradecer a sua atenção nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, para receber notificações sobre os próximos vídeos. e eu te aguardo aqui no nosso próximo vídeo a respeito de como estudar vocabulário para o CACD. Até lá!